Uma frase não é apenas uma frase se tiver um verbo, ela se torna uma oração. E uma oração não são apenas palavras soltas, afinal, cada palavra desempenha muito bem sua função, como se fosse um time, bem organizado. Quer aprender a analisar as palavras e suas funções? Assista este vídeo e aprenda a fazer a análise sintática. Se você gosta de estudar assistindo vídeos, deixe o seu like e siga o nosso canal Toda Matéria para te ajudar a se organizar nos estudos. E por falar em organização, a análise sintática é o estudo que nos ajuda a organizar as palavras de acordo com as funções que elas desempenham numa oração. Como um bom analista, você vai observar que na oração existem termos que são essenciais, e a estrutura da oração é feita em torno deles. Mas também existem os termos integrantes, que completam o sentido de outros termos. E os acessórios, aqueles termos que, se forem retirados, não vão prejudicar o sentido da oração. Vamos começar com os essenciais, sujeito e predicado. O sujeito é alguém ou alguma coisa sobre a qual é dada uma informação. Por exemplo, uma pessoa ligou para você. Nesta oração, uma pessoa é o sujeito. O sujeito pode ser simples, como neste caso, composto, oculto ou indeterminado. Mas se você está se perguntando, é possível não existir um sujeito? A resposta é sim. E isso acontece quando a oração é formada apenas pelo predicado. Como na oração, está muito calor hoje. Aqui não há sujeito. Falando em predicado, se o sujeito é alguém sobre quem é dada uma informação, o predicado é esta informação. Na oração, uma pessoa ligou para você. O sujeito é uma pessoa. E o predicado é ligou para você. Para ficar mais fácil, você pode sempre fazer duas perguntinhas. Quem e o quê? Quem, uma pessoa. E o quê? Ligou para você. Ao identificar o sujeito da oração, todo o resto faz parte do predicado, que pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Para aprender mais sobre os tipos de sujeito e predicado, dá uma olhada no nosso vídeo sobre esse assunto. Então, agora que você já consegue identificar os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, podemos falar dos termos integrantes, que servem para completar o sentido dos outros termos na oração. Nesta prateleira, temos os complementos verbais, que têm a função de completar o sentido do verbo, como na oração, o poeta recitou poemas. O verbo é recitou. Mas recitou o quê? Esse verbo precisa de algo para completar o seu sentido. Poemas. Logo, poemas é o nosso complemento verbal. Os complementos verbais podem ser um objeto direto, quando não precisa de uma preposição para se conectar ao verbo. Como na oração, o poeta recitou poemas. Ou pode ser um objeto indireto, como na oração, o poeta precisa de ajuda. Ele precisa do quê? De ajuda. Neste caso, o complemento vem com a necessidade de uma preposição para completar este verbo. Do outro lado da prateleira, vamos encontrar o complemento nominal, que tem a função de completar o sentido de um nome, que pode ser um substantivo, adjetivo ou advérbio. Como nesta oração, os idosos têm necessidade de afeto. De afeto completa o substantivo necessidade. Ah, faz sentido! Os idosos têm necessidade, mas do quê? De afeto. O nosso complemento nominal. E no final da prateleira dos termos integrantes, está o agente da passiva, que não é um agente secreto. E sim, o termo da oração que indica quem executa a ação do verbo. Isso quando a oração estiver escrita na voz passiva. Como por exemplo, Nesta oração, o bolo é o sujeito, mas quem pratica a ação do verbo não foi o bolo, e sim o agente da passiva. Por mim. O agente da passiva, eu, fez o bolo. Quer um pedaço? Sugiro colocar uma cereja em cima. Aquele detalhe, sabe? Afinal de contas, para fazer uma análise sintática completa, também precisamos dos detalhes. Os termos acessórios. Que são aqueles termos que acrescentam uma informação, mas não alteram o sentido da oração se forem retirados. São eles o adjunto adnominal. Que embora tenha este nome diferentão, é nada mais do que os termos que estão ali para caracterizar um substantivo. Como na oração, O homem educado cedeu a sua cadeira à senhora de idade. Os adjuntos adnominais aqui são os termos o, educado, a, sua e de idade. Termos que complementam os nomes. Temos também o adjunto adverbial, que tem a função de modificar ou intensificar um verbo, advérbio ou adjetivo. Como nesta oração, Ela canta lindamente. Lindamente é um adjunto adverbial, porque ele intensifica o verbo canta e pelo jeito ela deve cantar muito bem, hein? Temos o aposto, que é aquele termo que está ali para explicar algo. Geralmente este cara está isolado por vírgulas justamente para destacar sua informação. Como nesta oração, Sábado, dia 7, Não haverá aula de música. Dia 7 é um aposto. E para completar a lista de acessórios, temos também o vocativo, que é usado para chamar a atenção da pessoa com quem se fala. Por exemplo, Amigo, não esquece de dar um like neste vídeo. Amigo é um vocativo para chamar a atenção de quem estamos falando. Fica a dica, hein? Agora que já passamos pelos termos essenciais, integrantes e acessórios. Que tal praticar um pouco da sua análise sintática? Vista sua roupa de detetive e vamos analisar esta oração aqui. Pessoal, o Toda Matéria, nosso canal preferido, explicou a dúvida dos alunos muito bem. Bom, vamos começar encontrando os termos essenciais da oração. Então responde aí. Quem é que explicou a dúvida dos alunos muito bem? O Toda Matéria. Então esse é o nosso sujeito determinado simples. O que o Toda Matéria fez? Explicou a dúvida dos alunos muito bem. Então esse é o nosso predicado. Pessoal, está chamando a atenção de quem ouve? Neste caso é você mesmo. Então, pessoal, é o vocativo. Nosso canal preferido. Está isolado para deixar uma informação destacada. Ele tem a função de aposto nesta oração. Explicou é o nosso verbo, que precisa de um complemento. Afinal, explicou o quê? A dúvida. Então, a dúvida é um complemento verbal, que neste exemplo é um objeto direto, porque não precisa de uma preposição. Já o termo dos alunos está completando o sentido de um nome, que é o substantivo dúvida. Então, esse é um complemento nominal. E por último, os termos muito bem, que além de indicarem o modo como a dúvida foi explicada, bem, ainda estão reforçando que não foi apenas bem, mas muito bem explicada. Portanto, muito e bem são adjuntos adverbiais. E aí, detetive? Comenta aqui embaixo se você acertou nossa análise. Neste vídeo, aprendemos a fazer uma análise sintática, que é o estudo para descobrir as funções dos termos na oração. Agora é com você! Pratique bastante para conseguir analisar todas as orações que aparecerem no seu caminho. E para continuar estudando com a gente, se inscreva no canal Toda Matéria. Ficamos por aqui, detetives! Até a próxima!